Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar, obviamente, de Indiana Jones and the Great Circle, o novo jogo a ser produzido, inclusive, para Xbox, portanto, para o ecossistema Xbox, PC, Xbox, Game Pass, dia 1, e está a ser produzido pela Machine Games, que também conhecemos dos últimos dois títulos de Wolfenstein, portanto, New Colossus e a New Order, já nem me recordo dos nomes, não interessa. Vamos comentar aqui o trailer de lançamento do título. O trailer em si eu podia, obviamente, fazer um bocadinho maior e comentar as cenas dos bastidores, portanto, aquilo que foi anunciado no evento, digamos assim, de Game Dev da Xbox, mas basta olharmos aqui um bocadinho para este trailer e comentar aqui algumas... Vou pausar, vou opinar um bocadinho sobre o que se está a pensar sobre este novo jogo de Indiana Jones e o que espero há muito tempo por um verdadeiro jogo de Indiana Jones. Já saíram vários jogos, já houve muitos bons jogos de Indiana Jones, já houve jogos muito fraquinhos de Indiana Jones. Não vos vou falar muito a fundo sobre isso. Estamos a preparar qualquer coisa para vermos no canal do Rick, na nossa parceria sobre o Indiana Jones e deixamos para lá essas novidades, digamos assim. Olhando aqui, então, para o novo trailer, a questão que se coloca, e antes, se calhar, a possibilidade de avançar propriamente para a reação do trailer, é aquilo que eu tenho visto nas redes sociais e as pessoas que vêm ter comigo, e estou a fazer este vídeo até em resposta, nas lives, e disse, Rui, o que é que achaste do Indiana Jones? Ser na primeira pessoa e não na terceira pessoa? Enfim, nós temos que tentar dar alguma liberdade criativa aos próprios estúdios. Os estúdios têm que ter a capacidade de nos surpreender. Não é por um trailer, o trailer está lá, filha em mim, não, tudo aquilo que vos querem mostrar, todo o ambiente, como neste caso, Indiana Jones, chicote, aventura, etc. Era aquilo que a gente queria. Depois, obviamente, que é a parte de gameplay, e é isso que temos que analisar, digamos a fundo. Há muita gente que ficou um bocadinho aborrecida por ver Indiana Jones na primeira pessoa. Eu não vou esconder que não achei estranho. É estranho, esperaria, obviamente, um jogo de aventura na terceira pessoa, como já tivemos, por exemplo, Infernal Machine, um jogo anterior baseado em Indiana Jones, que não é nada especial, diga-se de passagem. Mas esse jogo, obviamente, é muito semente àquilo que os jogadores queriam ver para o género de aventura arqueológica. Temos o Tomb Raider, temos Uncharted, que são as referências nos videojogos, de um género que foi inspirado, ou universos inspirados no Indiana Jones. Temos que olhar para a core design quando fez o Tomb Raider, inspirado em Indiana Jones. Nautia Dog, obviamente, com Uncharted, também se inspirou, entre outros, filmes de aventuras de temáticas de arqueologia, obviamente, mas Indiana Jones é o pai disto tudo, ou pelo menos a série ou o universo mais conhecido de aventuras de arqueólogas, de descobrir tesouros escondidos. Enfim, se olhássemos, obviamente, para Indiana Jones na terceira pessoa, haveria, se calhar, muita gente que queria criticar, por se calhar demasiado o Uncharted ou a Tomb Raider, sei lá, digo-meu, se fosse o caso. Neste caso, está-se a pegar um bocadinho por ser na primeira pessoa. Temos que olhar também, obviamente, para a Machine Games, que é o estúdio que está por trás, que nos trouxe então os Open Signs, que são excelentes FPS. E poderíamos ficar por aí. Malta, eles são ótimos a fazer FPS, e, portanto, Indiana Jones é a primeira pessoa, eles chamam-se a fazer isso, confiem neles. Mas pergunto assim, mas espera aí, Indiana Jones, tudo o que eu quero é que seja um FPS. Aí é que está. A Machine Games também é muito boa a contar histórias. Wolfenstein eram FPS banais, jogados online, como a gente conhece, nos primórdios, os FPS. Ao longo dos anos foram-se transformando muito para as competições. E a Machine Games pegou em Wolfenstein e transformou aquilo numa narrativa super interessante, estrambólica, completamente humor negro. Portanto, se transformou uma personagem em brutamontes, o Blanzigsov, que eu não sei dizer o nome da personagem, vocês sabem quem é, num personagem carismática e uma série de personagens à volta carismáticas. E, portanto, a própria narrativa era bastante interessante. Do início ao fim, obviamente recheado com muita ação. Eles são bons a fazer isso. Portanto, nós temos que respeitar a qualidade do estúdio, temos que respeitar aquilo que o estúdio nos entregou e até, dado contrário, uma demo, uma beta, um vídeo de gameplay mais aprofundado, mais real, tentar perceber se o jogo é bom ou não e se funciona na primeira pessoa. Aquilo que se pretende, obviamente, para este jogo é jogado na primeira pessoa, tem sequências na terceira pessoa cutscenes, vamos ver sempre a personagem, e, obviamente, alguns puzzles, algumas interações com o cenário serão também na terceira pessoa. Pelo que dá a entender pelo trailer e pelas cenas de bastidores que o estúdio mostrou. Este, obviamente, é aquilo que eu queria esclarecer logo de início, antes de vermos, se calhar, o trailer é tem que dar obviamente temos que dar o benefício da dúvida ao estúdio. Eles querem que a gente viva as aventuras na primeira pessoa de And In The Zone, aconteceu isso com o avatar do Ubisoft, a primeira pessoa que eles queriam exatamente imergir o jogador daquele mundo, não funcionou muito bem porque nos colámos outros jogos de Fair Cry e isto, infelizmente, vai ser assim. FPS, vamos ter referências, se fosse na terceira pessoa íamos ter outras referências, infelizmente, ou felizmente, como quiserem, a indústria recicla-se, não é propriamente uma indústria que se esteja a inventar um próximo grande género e temos obviamente que fazer o melhor que temos ou o melhor que conseguimos fazer dentro dos jogos que os jogadores compram e reconhecem. Ok? Portanto, sem mais demoras vamos então aqui passar para a reação do trailer e vou fazer mais alguns comentários ao longo deste trailer, mas pronto, queria antes de mais tirar para fora isto de polémica, se é que é polémica, mas eu tenho visto tantos comentários e tenho-me perguntado que é será que a personagem está bem feita? Será que o universo está bem captado? Ninguém fala nisso. É, a Indiana Jones é a primeira pessoa porque queria, queria era que fosse como a Uncharted. Pá, vá lá, vamos dar alguma trégua aos criadores e para aí estar a obrigar os estúdios a fazer quase videojogos on demand que é, eu quero que faça um videojogo para mim. Se as pessoas não estiverem contentes obviamente têm que responder com a carteira e é legítimo que façam isso, mas é um trailer, Malta, é uma primeira apresentação, o jogo se tudo correr bem sairá no final do ano, sendo um jogo exclusivo de Xbox já não digo nada porque isto é conta gotas, mas adivinha-se que será, se tiver a qualidade pelo menos de Wolfenstein, há aqui muito que se lhe diga. portanto vamos aqui dar uma pausa e começamos logo num deserto típico, portanto Indiana Jones rodeado de nazis é um clichê da série, este senhor tem um penso no nariz, já deve ter levado uma morraça do Indiana Jones e reparem, logo ao início ele cera o punho e vocês pensam, vais levar outra sapa, estás muito próximo dele, eu já vi a estrela novamente por isso, mas este já levou um selo e vamos ver isso se calhar no jogo depois, coitado, aquele penso no nariz não foi um acidente. Punho cerrado, o que é que estamos à espera? Cabeçada, quando é o punho testa na testa funciona bem, portanto a Machine Games, música John Millims, eu sei que é um compositor novo que pegou na essência de John Millims e tem aqui uma nova banda senhora, Todd Howard, agora meter aqui pausa, senão o trailer acaba e ainda estou a comentar coisas para trás, Todd Howard, que é obviamente o grande boss da Bethesda, portanto ele que é responsável pelas séries Elder Scrolls, Fallout e obviamente Starfield, ele é um dos grandes veteranos da indústria e portanto mesmo que as coisas não corrompem do lado da Bethesda, ele é um nome a ter muito em conta e ele para ser portador executivo deste jogo dá aqui alguma confiança, obviamente a Machine Games é um estúdio da Bethesda antes da Bethesda ser um estúdio da Microsoft e da Xbox, portanto está tudo em família e ele é que manda, obviamente. Outro ponto que se calhar há de aparecer nos créditos, este jogo está com o apoio da Lucasfilm e Lucasfilm quanto muito espero que a nova visão das adaptações seja de jogos a filmes e séries como séries e filmes a jogos há já que o maior controle criativo do género, pá, não vão fazer a geneira, queremos um jogo com qualidade e portanto é isso que eu esperava espero que a Lucasfilm seja esse tipo de árbitro. Vamos continuar. Obviamente Indiana Jones é um arqueólogo e obviamente que tudo o que sejam obras de arte, tesouros, armazém de tesouros, não sei de quem é este armazém, se é do museu, se o que é que é, mas faz parte de toda a mitologia de Indiana Jones. Já agora a voz pá, digam-me se eu estiver enganado, agora já sabemos tudo sobre o jogo obviamente e já vou a tarde, eu parecia-me que era Orison Ford, enganou-me bastante bem. Malta, é o Troy Baker é um dos melhores, não o melhor ator de vozes para videojogos, é o Joel de Lost of Us, já fez de Joker, jogos do Batman, já fez N trabalhos, podia estar aqui a listar, mas ver o Troy Baker a fazer de Harrison Ford a fazer a voz de Indiana Jones está muito bom, está muito próximo, ok? Outro dia numa discussão falou-se, ah, porque é que não foram sem Lucasfilm, se é tudo oficial, porque é que não foram buscar Harrison Ford? O Harrison Ford não é um ator de voz, poderia fazê-lo, poderia, se calhar não é a melhor escolha, ironicamente falando, existem bons atores de voz que têm substituído, digamos assim, outros atores que estão associados a personagens do cinema e da televisão e portanto há aqui uma distinção, foram buscar o melhor ator de voz, há quem diga que houve aqui uns toques de inteligência artificial a modificar a voz e isso já não me admira, já é possível hoje em dia de ver uma apreciação, ok, o acting é do Troy Baker, mas depois o tom, digamos assim, se é natural, parabéns, enganou-me completamente no início, se vai dar um toque de inteligência artificial, malta, habituem-se, bem-vindos ao futuro ou ao presente da produção de videojogos com a utilização de inteligência artificial, mas é mesmo assim que vai ser. De qualquer forma, já lá vamos ver, já vimos um bocadinho ao início, já lá vamos mais à frente, a captura do Harrison Ford é impecável. Portanto, um videojogo não está ao nível, obviamente, do CGI que fizeram para o último filme do Harrison Ford que o tornaram bastante novo, não é? Aqueles primeiros, sei lá, 20 minutos, meia hora que está do caraças, mas a captura para videojogo está bastante bem conseguida. Vamos continuar. Obviamente, temos aqui alguém que me parece ser um dos vilões, não digo que seja um Big Boss, porque o Big Boss deve ser um nazi, mas este parece-me ser daqueles lacaios que vem misteriosamente e está ali a rezar, digamos assim, para umas relíquias e este senhor não é nada mais do que Tony Todd, ou pelo menos parece o Tony Todd que tão bem conhecemos da série de filmes de terror, o Candyman. Portanto, é assustador este senhor, este ator por essa personagem e se eles captarem aqui esse tom assustador com este ambiente todo de trevadas e relâmpagos à volta, parece-me que ser um daqueles lacaios que está a trabalhar com os nazis, seja, deve ser pertencente a alguma ordem, ou então se calhar não, não é um vilão, é um daqueles que parece ser o vilão, mas afinal é o grande defensor do tesouro, que tem aquele medalhão que pertence à ordem do são não sei quantos, estão a ver, das duas uma. Fica aqui só esta sequência, ok, temos esta personagem e este ator misterioso, portanto é o único nome assim muito conhecido que vemos aqui surgir. Ele está aqui a falar com quem? Com o nazi, com o Indiana Jones, não se percebeu. Tombas, portanto, começa sempre ver o Indiana Jones com o esquerdo na mão descobrir teios de aranha caveiras, isto também é típico, clichê, vamos pelo trailer que eu já tinha visto e ainda não vi cobras, numa de mira que os meia das cobras esteja presente no jogo, continuemos. Primeira pessoa, malta, mãos, puzzles, típico, puzzles vamos ter muitos, a Machine Head já confirmou, neste caso parece-me uma roda dentada, colocar típico também puzzles, espero que sejam muito interessantes de podermos ultrapassar, digamos assim, puzzles com físicos, com um encaixe de objetos, enfim, vamos ver. E lá está, jogado na primeira pessoa, o que é que acontece à máquina, passa para a terceira pessoa e vemos a personagem, obviamente, como ela é. Quando há maquinaria, ultrapassámos um desafio, cá está, Diana Jones, abriu-se as portas para aquilo que nos espera para a frente, vamos ver. Mais uma personagem da série, é o Marcos, é o nome dele, certo, que é obviamente o amigo, grande amigo dele, do museu, lembrem-se que este jogo foi anunciado, isto é uma informação que eu vos posso adicionar aqui ao trailer, que acho que no trailer não mostra, cronologicamente, o jogo passa-se entre o segundo filme, os salteadores do templo, não como é que era, o Em Busca do Templo Perdido, Temple of Doom, e o terceiro filme, A Última Cruzada, The Last Crusade, portanto, passa-se cronologicamente entre esses dois filmes. Este senhor, infelizmente, não é um dos sobreviventes dos últimos filmes mais recentes, eles até lhe prestam bastante homenagem no último filme, mas durante a série dos primeiros filmes, pelo menos este senhor do museu, e podemos ver o Barry Sinford, ou, desculpem, o Indiana Jones vestido de fato como professor, digamos assim, de arqueologia, ele está no museu, claramente, e é fixe vermos uma interação não só nas aventuras. O jogo vai ser cinematográfico, linear, e também, pelo que eu já li, vai ter também alguma liberdade, portanto, certos, devem ser hubs à exploração, maior liberdade, um bocadinho se calhar como o Tomb Raider, não era um jogo completamente linear, havia também áreas abertas à exploração. Parece-me ser assim essa dinâmica. Esta cena parte, esta é uma das cenas que eles colocam ao longo do trailer em interação, obviamente, iriam-nos antes com o seu chicote, chicote icónico, pelo que dá para perceber, além das catecinas de ele andar, obviamente, armado em Tarzan, a pendurar-se, é, obviamente, o uso do chicote na ação, já vamos ver mais para a frente, mas parece-me jogar com o chicote na primeira pessoa bem desafiante. Não é simplesmente pegar numa pistola, numa trilhadora, se tivermos um chicote com uma boa física, boa física não só do próprio movimento do chicote, mas a própria interação do chicote com os objetos, sei lá, apanhar, sacar uma arma da mão de um nazi ou qualquer coisa, se estou devagar, acho que não se vê no trailer, mas apontar à perna efeitos diferentes, vamos ver se a Machine Head, a Machine Head, dá-lhe que é a Machine Head, a Machine Games consegue captar bem essa essência do chicote. Watch me. Está, tiro de laser com o chicote, obviamente, escavações nazis, eles próprios estão à procura o que é que será o Great Circle, não sabemos, será alguma pulseira, será algum objeto que lhes vai dar poder de vindo para ganhar a Segunda Guerra, ou neste caso é a Primeira Guerra, não é? Exato, Indiana Jones é na Primeira Guerra Mundial, vamos ver se, o que é que acontece? Bomba! Viram? Chicote, puxar o inimigo para cá, arremessar qualquer coisa aos inimigos, primeira pessoa, ação, o estúdio é bom a fazer, ação na primeira pessoa, se captarmos bem, colocámos Indiana Jones como um Big Boss de ação, fixe, porque Indiana Jones é BDS, concordam? Siga! Tochas! Mais uma cena que quem conhece os filmes, malta, sabe, conseguimos? Perplei nisto! não, não se enfia mãos em buracos, Indiana Jones já devia ter aprendido no Temple of Doom, não se pode enfiar mãos nos buracos, pode estar lá uma lâmina, pode estar lá uma armadilha, pode ficar sem braço, pode estar lá uma alavanca que lhe abra qualquer coisa, neste caso, um sacrófago, grande significado espiritual, se você fosse desenhar uma linha através desses sites antigos, este círculo à volta do mundo, mais uma vez, já podemos ver ambientes, estamos aqui nas pirâmides de Zé, frente, obviamente, a este monumento que também conhecemos, no Egipto, vamos passar pelas montanhas dos Himalaias, vamos explorar um templo subaquático inundado na Tailândia, portanto, vários ambientes diferentes, só faltava mesmo que não se vê no trailer aquela típica imagem do mapa e vermos o avião a fazer o tracejadozinho e de um lado pode. Malta, clichês de Indiana Jones, venham eles. Mais. Ok, será música de Indiana Jones, desculpa interromper, malta, mas o desenho que ele faz, será este então o Great Circle que ele desenhou. O que é que é o Great Circle? Ele tem que viajar para vários pontos para fazer um circle à volta do mundo fixe. Ação, chicote, anda para cá, pum, 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 pum. Portanto, não consigo meter na pausa no teclado, infelizmente. Esmurrar da Aziz é das coisas mais divertidas que poderíamos ter num videojogo, porque ele passa o tempo todo a dar murros, viram ao início aquele senhor com o nariz todo cheio de selos e Indiana Jones é bom a funcionar com punhos. Espero que haja um bom sistema de combate melee, sistema de corpo a corpo com punhos, pá, brutal. Siga. Vocês lembram-se da típica cena também no Temple of Doom em que está lá o senhor todo com a espada e não sei o que mais e ele saca da pistola e pum, está feito. Porquê complicar? Se temos uma pistola na mão e tal, nas em a nossa frente é disparar contra ele e acabou. Temos aqui esta senhora, eu não sei quem é, mas parece-me ser obviamente digamos assim a parte feminina do jogo, portanto a sidekick feminina, o interesse amoroso de Indiana Jones neste título. Eles sabem que é um pinga-amor, portanto vamos ver. Será apenas uma vira casacas, mais uma nazi disfarçada, também é um clichê. vamos embora. Tibet ou Himalaias muitas armadilhas saltar entre aviões de guerra japoneses penso eu porque não de Asapaz o Indiana Jones faz isso tranquilamente. Claro que sim Patron dos Anjos Troy Baker grande trabalho imagem do Indiana Jones está cá toda se o vamos ver só nas catecinas pá, nós não queremos saber nós encarnamos o Indiana Jones malta proteger da catecina que lhe afixa descobriste este sorriso malta este sorriso do Harrison Ford é inconfundível só afim com uma parte da boca pá digam que este logotipo Indiana Jones com esta música de fundo não dá aquele arrepiozinho nostálgico fogo eu pensei eu estava a ver isto com o Rick estávamos os dois em particular e estávamos a ver o Xbox e quando cai este vase a primeira coisa que eu disse foi tu tens noção quanto é que vale esse vase olhem o que é que o Indiana Jones diz eu não tinha ouvido foi parecido portanto não é quanto custa mas é a idade desse vase malta é tão bom estes clichés enfim temos então Game Pass Xbox Series X e Steam ok sabemos que vai estar no Game Pass no dia 1 lançamento portanto quem não quiser comprar o jogo vai ter obviamente a possibilidade de o jogar gratuitamente se for subscritor de Game Pass 2024 portanto estamos em 2024 e começa-se a desenhar aqui um roadmap de jogos não só a nível geral da indústria mas espero que a Xbox comece a limpar a casa para termos então um bom calendário de pelo menos um bom lançamento já não digo menos a mês mas dois em dois ou três em três meses espero que sim portanto Indiana Jones vamos ter mais alguma cena ah o mapa só agora que eu reparei reparem atrás o Great Circle os pontos índios aqui todos a passarem onde ele será que parou ou não isto parece-me ser a Índia não não faço ideia não sou assim tão bom a analisar mapa de geografia mas vamos ver e é isto Xbox portanto um exclusivo e malta este foi um bocadinho vai lá uma reação se calhar mais longa que eu esperaria de um trailer de três minutos mas é um bocadinho também espécie de globo para vos dar aqui esta a minha visão vamos fazer uma coisa mais a fundo digamos assim uma coisa mais interessante no canal do Rick estejam atentos e portanto esta é a minha contribuição digamos assim para das perguntas que me fizeram sobre a polémica da primeira pessoa na terceira pessoa a minha opinião e obviamente o que é que eu espero deste Indiana Jones malta digam nos comentários complementem aquilo que eu vos digo a vossa opinião se realmente estão chateados do jogo ser na primeira pessoa se vamos dar o benefício da dúvida à Machine Games pelo trabalho que fizeram em Elfenstein digam nos comentários não se esqueçam o like é sempre muito importante para ajudar aqui o vídeo no canal obviamente se és novo aqui no canal se nunca tinhas visto nenhum vídeo subscreve há mais vídeos deste caminho obviamente um aqui a dividir um bocadinho entre projetos podcast split chicken agora também a colaboração que tenho com o grande Rick grande amigo estamos a fazer um trabalho que eu acho que me está a surpreender muito na positiva e que nos está a dar grande pique a trabalhar com ele portanto vamos trazer sempre mais comentários digam se querem que eu comento mais trailers mais anúncios às vezes sou um bocado preguiçoso já vi ok está arrumado mas acho que este Indiana Jones deveria comentar um bocadinho mas este tipo de trabalhos que eu quero trazer mais aqui também para o canal digam nos comentários o vosso like é muito importante obrigado mais uma vez por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço um bocadinho Amém.